Império Ricardense O som que vem da floresta Ressoa no meu tambor Tributicuna é Império Ricardense Do índio guerreiro da leite Povo ameríndio das águas vermelhas Torigarapete A ancestralidade sem cordeiras A voz da floresta, alto de pé Ouça a pintada, a preguiça real A minha luz não vai ofuscar Sou eu, caçador dessas montanhas Pescador pelas encranhas Mais doce dos olimões Hoje vou amadurar, vou limpar essa ter fé Guerra que faz a paz na paz de Evaré Evaré, Joi, Evaré, Joi Não deixe o homem branco nossas terras destruir Evaré, Joi, Evaré, Joi Não deixe o homem branco nossas terras destruir Lua cheia, lua cheia, lua cheia a lumia Moças novas de iniciação Nas mãos do xamã, nas máscaras pinturas Tradição, hoje meu império é carnaval Um ritmo batuque ancestral, tribal por natureza Canta uma condescência, preservar é resistência O som que vem da floresta, ressoa do meu tambor O império me cadenci, sou índio guerreiro valente O som que vem da floresta, ressoa do meu tambor O império me cadenci, sou índio guerreiro valente Povo a merídeo das águas vermelhas Torre garapete, a ancestralidade sem ponteiras A voz da floresta, manda de fé Ouça a pintada, a preguiça real A minha luz não vai ofuscar Sou eu, caçador dessas montanhas Pescador pelas entranhas, mais doce do solimões Hoje vou amadurar, bolivar essa defenda Guerra que faz a paz, na paz de Evaré Evaré, 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 Evaré Evaré, 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 Evaré Não deixo homem entrar por nossas serras de suí Evaré, 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 Evaré Não deixo homem entrar por nossas serras de suí Lua cheia, lua cheia a lumia Forças novas de iniciação Oh, 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 oh Nas mãos puxa a baratura Nas máscaras pinturas Tradição Hoje Meu império é carnaval O ritmo batulho e ancestral Viva por natureza Canta na acontecência Preservar É resistência É o som O som que vem da floresta Que soa Do meu tambor Tributituna Império é carnaval O império é carnaval Sou Índio guerreiro valente O som O som que vem da floresta Que soa Do meu tambor Tributituna Império é carnaval nitratada Sou Índio guerreiro valente O som Que vem da floresta Que soa Do meu tambor Tributituna Ei, quero lhe agradecer Sou Elísio Guerreiro Valente Sou Elísio Guerreiro Valente